Sem Narose, é o botão do Catarina, é o bote do PT, maior saudade do Chumacão, liberdade meu mano esquilo, sem Narose, e aí VK, valeu Arubu, valeu Night Steel, valeu Chocolate, e aí Pretão, valeu Dedé, valeu Ciclope, e aí TH, sem Narose, é L.O., sem Narose, os filhos tá na pista, porra Tão boladão, pesadão, cheio de ódio de mandato Se bater de frente, vai, vai, fica enguiçado Boladão, pesadão, cheio de ódio de mandato O bote tá aí porque é bandido e sobe em nada E a madrugada, é serena e fria Só fica os penteb... e asa terrorista Olha, eu vou falar, respeito nosso bonde Se piar mandado, vai explodar um monte Nós tem AR, baby, G3 é um H agromado Paragra que rajada, com o bendão adaptado Se brota na hipuca, alemão vai se fuder Que o bloco do PT que bota a bala pra comer Tão boladão, pesadão, cheio de ódio de mandato Se bater de frente, vai, fica enguiçado Boladão, pesadão, cheio de ódio de mandato O bote tá aí porque é bandido e que sobe em nada Liberdade, meu mano, esquilo sem narose Liberdade, meu mano, JJ sem narose Mó saudade do sementinha, vários cria sem narose Trembala da hipuca, mano, é um de aturar A boca vende pra caralho as novinhas que a ostenta Ela se ilude com o dinheiro dos amigos Mas sabe que na hipuca é a zona de perigo Só bebida da boa, o uísque e a vontade O som tá ligado alto, vai rolar a sucessão O meu fuzil é que desperta, abrindo ali no barulho Da minha 60 chama o faro da novinha Quem inventou cadeia, não sabe o que é saudade Quem inventou mentira, não sabe o que é verdade Mas nós odeia falsidade e conspiração Nova de tripo, coração pra ajudar o irmão Pogê, trebala do PT, mano, é um de aturar A boca vende pra caralho as novinhas que a ostenta Tupidão, turpidão, 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 turpidão Catharina